A Baixada Fluminense, não somente para o Rio, mas para todo o Brasil, ela tem uma importância social e econômica gigantesca. Então, um cerimonial como esse aqui, reconhecendo o Dia da Baixada, tem esse papel para resgatar essa história, os valores, a importância, principalmente, das pessoas da Baixada Fluminense. É o Dia da Baixada, o dia onde a gente reconhece. Temos muito ainda a avançar, mas sabemos que temos potencialidades. A Baixada tem uma cultura excepcional, a Baixada tem um povo humilde e trabalhador e a gente precisa estar sempre lembrando, ainda mais nesses momentos difíceis.